Muita gente aproveitou o final de semana para regularizar o título de eleitor. Igual eu trabalho o dia inteiro, das 8 às 18, aí fica bem complicado de estar vindo no horário de trabalho fazer essa regularização. Mas não teve jeito. O cartório eleitoral da Avenida Mutirão ficou bem cheio e o tempo de espera foi de duas a três horas. E todo mundo tem uma desculpa na ponta da língua para justificar ter deixado para a última hora. Muito corrido dia a dia, né? E hoje tivemos a oportunidade de vir. Para quem ainda não regularizou, corre que o prazo acaba nesta quarta-feira, dia 9 de maio. Para atender a demanda, o TRE ampliou o horário de atendimento. Na unidade da Mutirão, é das 8 da manhã às 6 da tarde. Nos Vaptvult do Camelódromo de Campinas, Praça da Bíblia, Araguaia Shopping e Passeio das Águas, o atendimento é das 7 da manhã às 7 da noite. Mas atenção, é importante chegar cedo, porque os guichês têm capacidade limitada de atendimento. O TRE normatizou a questão do atendimento, a demanda do atendimento. Então, a previsão é de atendimento de 100 a 120 eleitores por hora. A gente vai distribuir a senha bem com antecedência, porque a procura deve ser muito grande nos últimos dias. Em Goiânia, existem cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas que estão aptas a votar. 125 mil estão com título de eleitor suspenso ou cancelado. O principal motivo é porque não votaram ou justificaram em três turnos seguidos. E quem não regularizar o documento pode ter problemas. Quem não fizer a regularização, esse procedimento até o dia 9, não poderá tirar passaporte, carteira de identidade, inscrever-se e tomar posse em concurso público, participar de concorrência pública, obter quitação de qualquer serviço relacionado ao serviço militar e o encosto de renda também. Pode fazer o título quem tem a partir de 15 anos, desde que faça 16 até o dia 7 de outubro, data do primeiro turno das eleições. É o caso do Vinícius. Ele já fez o documento pensando na prova do Enem do final do ano. É que ter o título de eleitor é critério de desempate. Para poder ter uma facilidade também, que é caso de critério de desempate, aí qualquer coisa eu consigo passar. Você sai na frente. É, consegue sair na frente.